Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, esse aqui é o Corvette Airway, o Corvette que faz parte da promoção do Forza Motor Sport. Eu gosto de chamar ele de Corvette Airway e a galera pediu para eu fazer uma análise desse carro aqui. Para quem não sabe, esse carro faz parte da promoção do Forza Motor Sport, mas pelo que a gente viu ontem na nossa live, esse carro aqui está na loja, tá? Esse carro está na loja e no leilão também. Agora, deixe aí nos comentários se esse carro só aparece para quem participou da promoção do Forza Motor Sport ou é para todo mundo, né? Mas hoje a gente vai fazer uma análise do desempenho desse carro aqui para a gente correr nas corridas online, tá bom? Cara, a gente fez uma análise em live e esse carro aqui, ó, motor original já é muito bom para ele, tá? E o motor original, o som é muito top, viu, velho? É lindo o som desse carro. Bota turbo duplo nele. Ele tem esse kit de carroceria aqui insano que deixa esse carro aqui mais agressivo ainda, velho. Ficou louco demais. Finalmente, a gente tem várias opções de aerofólios aqui ajustáveis para esse carro, tá? Pelo menos uma vez na vida do Forza, trouxe aerofólios ajustáveis aqui para a gente. Eu vou colocar esse aqui que eu acho que ficou parecido com o carro, né? Ele está com design exótico, eu acho que esse aqui fica legal. A gente pode colocar o composto de pneu de Rally, né? Que na minha opinião é composto de pneu intermediário. Largura de pneu dianteiro 295. Traseiro pode colocar no máximo. Nós temos aqui uma transmissão de 6 marchas. Linha de transmissão de rua. Diferencial de corrida. Amortecedor de corrida. Barra estabilizadora na frente e atrás. Redução de peso de corrida. Entrada de corrida. Sistema de combustível de corrida. Ignição de corrida. Escapamento de corrida. Pistão de corrida. O nosso carro está com nível de aderência muito bom. Está um pouco pesado, né? Se pesasse 1300, ele ia ser top, mas está com 878 HP. Eu vou colocar esse design aqui que eu gostei dessa cor vermelha. Olha só como que ficou o nosso Corvette E-High aqui na garagem, mano. Ficou muito bonito esses detalhes de fibra de carbono com essa cor, hein? A parte traseira dele. Comenta aí o que você achou desse carro. Ficou da hora, né, mano? Desafio bem difícil para esse Corvette vir a 52 segundos no circuito do estádio, onde a gente tem a Mercedes AMG Black Series, que até hoje não apareceu um carro aí novo que bate o tempo dela. Mano, essa pista aqui, desde o lançamento da Mercedes AMG Black Series no evento sazonal do Forza Horizon 5, que a gente adquiriu ela, eu testei ela nessa pista aqui e ela conseguiu bater o tempo de vários carros. Então a gente decidiu na nossa série de testes de carros, principalmente da classe S1, né, que a gente tentasse encontrar um carro novo que fosse de DLC ou um carro de evento sazonal da classe S1 que conseguisse bater o tempo dessa Mercedes, que está desde o ano passado, desde quando ela chegou, a gente não consegue bater o tempo dela. Então eu resolvi dar uma chance para esse carro aqui, apesar que eu não vejo quase ninguém correndo com ele. Talvez é porque esse carro aqui faz parte do pacote lá do Forza Motorsport, né, da promoção. Mas eu vi que esse carro, ele está na loja e esse carro está no leilão. Então o pessoal falou para mim, mano, faz um teste no carro, testa os motores e durante as nossas lives a gente testou várias opções de motor, o pessoal me recomendou utilizar o motor original, o motor V12. Eu gostei muito do desempenho do motor original, tá? Eu estava com um problema no freio desse carro e eu lembrei que aqui no Forza, em alguns carros a gente tem um bug muito estranho. Se você testar o carro, você vai perceber que quando você aperta o freio, você vai ver que alguns carros sobrecarregam a roda dianteira. Aí no caso a gente tem que jogar o equilíbrio de pressão para a roda traseira, né? Só que aqui no Forza está ao contrário, tá? Então no caso eu jogo a pressão de freio para a dianteira para ele jogar para a traseira, para a dianteira não sobrecarregar. Depois eu vou te mostrar a configuração de tonagem depois dessa volta. Como você está vendo aí, esse carro aqui eu estou feliz demais. Ele consegue ser mais rápido do que a Mercedes AMG Black Series nessa pista aqui, abrindo a volta. É 175 milésimos de vantagem, que é muita coisa, tá? E se colocar na mão de um ProPlayer, dá para melhorar muito mais esse tempo. Mano, eu vou te mostrar aqui. A pressão de pneu desse carro é baixa, tá? Porque ele está com pneu de rally. A escala de marcha nessa configuração aqui, se você quiser alterar alguma coisa. Isso aqui a gente está usando padrão nos carros todos, ó. Aqui também baixa estabilizadora sim, porque o nível de aderência dele é bom, né? Dá uma olhada na lista de dicas depois. Parte de suspensão, acho que está meio que original, tá? Aqui também, está um pouquinho. A aerodinâmica, aumentei um pouquinho a pressão de aerodinâmica traseira, porque esse carro, ele tende a sair um pouco de traseira. Freio eu deixei nessa configuração, acho que tem um bug aqui no jogo, tá? Você está vendo que eu joguei 60% do balanço do freio para a dianteira, só que no caso aí, eu estou jogando é para a traseira, tá? Porque eu fiz um teste, se você fazer um teste, você vai ver que se você jogar o balanço para a traseira e frear de uma vez e olhar para o pneu, você vai ver que a roda dianteira vai travar. Então, está ao contrário, tá? Pelo menos nesse carro aconteceu comigo. Eu tirei esse desequilíbrio, tá? Eu joguei mais pressão de freio para a traseira e a roda dianteira ficou mais livre para entrar melhor nas curvas sem muita pressão. A parte do diferencial, deixei nessa configuração aqui, tá? Aqui no Equilibrio, eu estou jogando 70% da potência do carro mais para a roda traseira e o restante na dianteira, tá? Não pode jogar tudo para a traseira, porque senão você vai ter mais dificuldade de controlar o carro. Para quem quiser baixar a tunagem, já está compartilhada. Cara, eu nem vou testar esse carro em outra pista, tá? Porque só dele bater o tempo da Mercedes AMG Black Series, tá? Que é um objetivo nosso. Todo carro novo que chegar no jogo, a gente vai testar ele na pista e ver se ele é bom ou não. E aquela Mercedes tem um tempão, desde o ano passado, ela está lá e nenhum carro novo, tá? Nenhum carro novo conseguia virar o tempo. Esse aqui quase virou 51. Tinha muito tempo que esse carro estava na minha garagem, eu achava que ele era ruim. Aí o Hulk, que sempre aparece na nossa live aí, deu ideia para mim dar uma chance para esse carro. E realmente, cara, o tempo que ele virou é um tempo excelente, tá? Tem carros RWD que jogadores e iniciantes não conseguem virar aquele tempo, não. Então é isso, eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.